Aí sim, hein? Grande desafio. Vamos ver o que acontece então. Aqui no Esporte Interativo na TNT, no Facebook do Esporte Interativo, no AI+. Esse é o clima para mais uma transmissão. Bom, a gente está aguardando as equipes subirem aqui para o gramado. Você que está acompanhando o Esporte Interativo em todo o Brasil, seja bem-vindo a esse maravilhoso estádio. Aqui no estádio do Maracanã, estádio maravilhoso, gramado perfeito. A bola já está prontinha aí para ser chutada de um lado para o outro. Ali Oliveira que vai estar comigo aqui na cabine de transmissão da TNT. E nós temos o nosso outro comentarista. Mauro Betting, hoje vai trabalhar no gramado, bem pertinho dos jogadores, bem pertinho aí dos atletas. Henrique. Espetacular. Só faltou o batedeiro aparecer com um cartaz indicando onde é que ele ia bater a bola. Mas eu tenho um tiro médico do goleiro. William. Abrem os braços para fazer a defesa! Beleza! E categoria, hein? Bateu o penalti como se estivesse jogando em casa. O goleiro sacou direitinho o que tinha de fazer e foi muito bem. Bateu o tiro do goleiro! Nesse caso, é muito mais demérito do batedor do que mérito do goleiro que fez a defesa. Um a um, pelo menos já acertaram os pênaltis. Só está bom. Pênalti não é uma peria, mas é muita tranquilidade. O que ele teve de sobra nessa cobrança? Será que ele viu o goleiro indo para o outro lado para deslocá-lo desse jeito? Não sei, mas de fato foi o que aconteceu. Segura o goleiro! Que aula de defesa! Não dá para reclamar de quem bateu o pênalti. Não foi ele que perdeu. Foi o goleiro que fez uma baita defesa. Bom, para quem perdeu aquela história. Futebol caixinho de surpresa, cada jogo tem essa história. Bola para o mato no jogo do campeonato. Sei lá, um monte de frase, mas nada explica o justi...